A gente não pode começar a visita. 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 A gente gostaria que esse fosse um encontro presencial, mas, infelizmente, a gente vai demorar ainda um pouquinho para se encontrar. Mas eu queria agradecer também a todos os diretores que participaram da nossa organização. Foi um esforço coletivo, né? E todos os diretores de Inter-Herói participaram, assim como o diretor de VR também. Então, queria agradecer bastante. Queria agradecer também ao diretor do INE e ao Felipe Chotun, que vai dar aula para vocês. E é isso, eu espero que vocês sejam muito bem-vindos na UF, a UF é maravilhosa. Estamos muito ansiosos para recebê-los. E eu espero que seja logo. Espero que estejam todos bem também, né? Na medida do possível. Eu sei que não é um momento muito agradável. Mas eu espero que a gente consiga passar por tudo isso e se encontre logo, tá bem? Bom, gente, eu queria passar a palavra também para o Pedro, de Volta Redonda, para ele falar um pouquinho para vocês, para receber vocês também, tá? Mel, pode ligar a câmera ou atrapalhei a transmissão. Não, pode ligar, pode ficar à vontade. Tá, obrigado. Oi, gente, tá aparecendo aí já? Deixa eu ver. Tô acostumado com o Zoom. Boa noite, gente, meu nome é Pedro, sou presidente do DADJ, que é o diretório das cinco engenharias aqui de Volta Redonda. Queria desejar boas-vindas a todos os futuros engenheiros e futuras engenheiras, em especial para o pessoal de Volta Redonda, de agronegócios, de produção, de materiais, de mecânica e de metalúrgica. Queria dizer para vocês aproveitarem a aula, porque o Chotun é fera, a aula dele é muito boa, e vocês vão precisar de cálculo até vocês se formarem. Então, aproveitem aí de verdade, porque a aula é muito boa. Estava mutada. Desculpa, gente. Eu vou passar, então, a palavra para o Felipe Chotun para começar a aula, que eu sei que está todo mundo muito ansioso, mas prestem muita atenção e fiquem à vontade para fazer as perguntas no final, tá? O pessoal do YouTube também, a gente vai estar dando uma olhadinha. Lembrar, novamente, de preencher o formulário de presença para a gente poder fazer o certificado de vocês no final, tá bom? Então, é isso. Aproveitem. Vamos começar a falar, então, gente. O que eu gosto de fazer é falar. Falo muito. As pessoas sabem disso. Vou me apresentar. Eu sou o Felipe Chotun. Eu sou licenciado em matemática. Curso com graduação agora em estatística, né? Minha segunda graduação. Faço pós-graduação na área de EDP, né? Estou como conselheiro de Ensino, Pesquisa e Extensão e participo da Câmara de Extensão, né? Nosso tema é um tema bem tranquilo em geral. A gente está falando de funções. Tá, gente? Não é um tema pesado, nada do tipo. Só o que acontece? É o que eu quero conversar com vocês antes da gente entrar no assunto. O que é que acontece no Enem, tá? Se o professor do Ensino Médio, ele está ali para te preparar para uma prova. Não importa se você é do Ensino Particular ou Público. A educação mudou a vida dele. A educação mudou a vida dele. Então, na cabeça dele, na mente desse professor do Ensino Médio, ele quer que essa educação mude sua vida também. E como que você vai fazer isso? Entrando, fazendo uma prova do Enem, participando do SISU e conseguindo uma vaga dentro da universidade. Esse é o trabalho do professor do Ensino Médio. Porém, quando a gente começa a pegar os dados e começa a olhar a prova do Enem como um todo, quando eu falo olhar como um todo, é olhar todas as questões que foram da área de matemática aplicadas nessa prova, você tem ali 33% das questões, 34%, que é um pouco mais, às vezes, se a gente olhar no ano, sob gráficos. Porque quando a gente fala de funções, ou o cara pensa em gráficos, ou o cara pensa em conjuntos. A maioria pensa em gráficos, em um conjunto um pouco menor, pensa na noção de conjuntos. A partir daí, pessoal, no Enem, um terço da prova seria funções, seria gráficos. Falsa, falso estudo. Quando a gente observa em outro formato, estuda em outro formato, a gente vê que a parte de funções não chega nem a 13%, 14% da prova. A maior parte de gráficos que tem no Enem, ela é usada para a estatística, para você observar algum objeto, e a partir desse objeto, tirar informações e acertar a questão. Então, esse é o pequeno problema. O que eu estou falando para você? É como se o Enem olhasse para a esquerda, falando, isso aqui você precisa saber, e quando você entra na faculdade, mais especificamente numa engenharia, você inicia seu curso, e o cara está olhando para a direita, falando, você precisa saber isso aqui, na realidade. E aí vem esse problema. E é uma realidade, a maioria que está aqui é o quê? Poxa, eu era um ótimo aluno no ensino médio, não era o melhor, mas sempre tirava notas boas, conseguia estudar com grande qualidade. Entrei para a faculdade, assisti minha aula de cálculo em espanhol, que é o natural, e falei, fodeu. Não estou entendendo o que você está falando. Bem, por causa desse problema, uma prova, você estudou por uma prova, mesmo você querendo ou não, porque o professor que está ali, ele concluiu que aquela vertical, aquele caminho, aquele norte de te passar no Enem, é mais importante do que você realmente saber todo o conteúdo da matemática, fez com que você tenha essa dificuldade agora. Tá bom? Então, você já deve estar na segunda semana de aula, deve estar na segunda semana de aula, e já começou a bater no desespero, começou a estar falando de algumas coisas que você não está entendendo. E o que acontece dentro da matemática, do curso de matemática específico, foi o qual eu fiz. Teoricamente, o aluno que entra em matemática, normalmente, de forma natural, tem uma nota menor no SISU. sem mérito ao objeto, mas o que acontece dentro do nosso curso? O primeiro ano, os dois primeiros períodos do curso de matemática, ele é um aprofundamento em áreas específicas da matemática, e todo o ensino básico dado de novo, de forma certa. Então, depois de um ano de faculdade, o aluno de matemática, ele acaba tendo capacitação para fazer todos os cálculos com maior tranquilidade, maior naturalidade. A física também é assim. Na engenharia, não. Na engenharia, você já inicia em cálculo 1. Você não tem o famoso pré-cálculo, você não tem o famoso matemática básica, você não tem a noção de geometria básica, por exemplo. Isso é ruim ou bom? Particularmente na minha visão, é uma coisa ruim. Porém, dado o tempo que você quer ficar na universidade, que é cinco anos, não é possível essas disciplinas de conteúdo básico, entre aspas, porque pré-cálculo é considerado mais difícil que cálculo 1, entre bem aspas, seja ensinado a vocês. Então, o que você tem que fazer? Correr atrás. Então, para isso, a gente monta essa primeira aula aqui, esse primeiro aulão, que especifica alguns assuntos que você, teoricamente, precisa saber para fazer cálculo 1. Pode passar, Mel, quem estiver entrou agora no assunto. Primeira coisa, funções. Como eu falei, o cara ou ele observa a função como gráficos, ou ele observa a função como conjuntos. A ideia de cálculo 1 é você, primeiramente, observar essa função como conjuntos. Então, você tem as relações, a função normal, a função injetora sobre a injetora e injetora. E aí, você tem aquela descrição informal que, veja bem, essa ideia na cabeça é mais importante do que realmente a definição formal do assunto. O que é uma função? Está ali escrito de forma informal. Não sobra ninguém em A. Só sai uma flecha do conjunto A e vai para o B. A ideia da injetividade, ou seja, só tem uma flecha em cada um. E a ideia de sobrejetividade, que não pode sobrar ninguém na sua imagem, ou seja, no conjunto B. E aí, quando acontece a injeção e a sobrejeção, você tem a função de injetora. Pô, Felipe, isso é um conceito que eu aprendi lá no meu primeiro ano de ensino médio, na minha sexta aula de ensino médio, quando eu entrei para o ensino médio, de fato. Eu conheço bem, trabalhei muitos anos com esse tipo de turma. todavia, ela foi passada para você, ela foi pincelada para você. Agora, você tem que entender esse conceito mais a fundo. Por quê? Porque definir funções nas questões é importante. Muitas das questões de cálculo, vão pedir para você definir em qual domínio você está e qual imagem você está. A partir daí, você tem que saber o que está no último quadro à direita, que é o diagrama de Venn. E saber escrever aquilo ali de forma matemática, seja F uma função de tal domínio a tal imagem. É isso que você precisa saber dessa parte de conjuntos. Pode passar, beleza? Vamos lá, gente. Agora vem um assunto que, teoricamente, não é infalível, vou dizer assim, de conhecimento. Todo mundo entende o que é isso aqui, mas não consegue aplicar. Que é a monotonicidade das funções. O que é isso? É a gente observar quando ela é crescente, quando ela é constante, quando ela é decrescente, quando ela é não decrescente e não crescente. E agora, no próximo quadro que vai aparecer, pode passar, Mênis. Vocês vão ver a ideia formal dela. Quando eu estou falando que está crescendo, no meu primeiro quadro ali, crescendo, eu estou falando que X2 é maior que X1, então, F de X2 é maior que F de X1. Você tem que ter essa visão. O decrescente, você mantém a primeira ideia, o X2 continua sendo maior que o X1, no eixo X ali, no nosso plano cartesiano. E agora, o que acontece é que o F de X2 é menor que o F de X1. Felipe, isso é tranquilo. É tranquilo ver em gráfico. Às vezes, no limite que você está calculando ou na derivada que você está calculando, não é tão visual isso. E você tem que escrever por palavras, mas você tem que ter esse conceito na sua cabeça. A constante é aquela que é paralela ao eixo X, não decrescente. É quando pode ser constante, crescente. A única diferença na parte teórica, e olha como eu estou falando, na parte teórica, é que X2 vai ser maior ou igual, perdão, X2 continua sendo maior que X1, só que depois do então, F de X2 poderá ser maior ou igual que F de X1. Então, a malícia do conceito na questão, a malícia do conceito, uma coisa para ser crescente ou não decrescente, o que muda na realidade na parte escrita é um igual. Um fala que X2 é maior que F de X1, então, F de X2 é maior que F de X1, e a outra diz somente F de X2 maior ou igual a F de X1. Então, o conceito que você precisa entender, é importante, gente, essa parte aqui, que já fecha a primeira base da função, ela entra na prova de uma forma bem, vamos dizer assim, escrota, mas assim, bem maliciosa, para pegar você, e é sempre na primeira prova, na segunda prova a gente já está trabalhando mais com a curiosidade derivada, então, você precisa ter o conceito de monotonicidade, crescência, decrescência e constante, tanto também na não decrescência, como também na não crescência, tá bom? Pode passar, Melissa. Vamos lá, galera. Esse aqui é um quadro de dança que a gente utiliza muito para saber as funções, né? E, Filipe, por que você coloca ela aí? Simplesmente, cara, esse quadro tirando um cara, dois caras que não são funções, todos aparecem muito, tá? O tipo de gráfico, seno de x, cosseno de x, tangente de x, as trigonométricas, a cotangente, tá? Que é só uma inversão, o módulo de x, a função assim mais cítica que a gente conhece, né? A x, a parábola, x ao quadrado, o círculo, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, que esse cara não é uma função, tá? Se você não definiu um domínio nele bem sério, ou até uma própria imagem, tá? Por exemplo, você tem um círculo, né? Se você quer que isso seja uma função, você tem que falar que a imagem é estritamente positiva. Se você pegar esse caso, x ao quadrado mais y ao quadrado, aí só vai pegar a parte de cima. Ou, se você falar que ela é estritamente negativa, que você só pega a parte de baixo. Isso aí são conceitos que a gente está te ensinando agora, que cai e cai para quebrar vocês, né? Raiz de x, raiz menos de x, um sobre x, que vai ser importantíssimo, tá? Para vocês visualizarem futuramente, porque quando você se aproxima desse cara em zero, né? Quando você se aproxima pela direita, ele explode ao infinito. Quando ele se aproxima pela esquerda, ele explode ao menos infinito. então é uma função que é interessante deles estudarem e é uma pegadinha de prova, tá? Sempre tem uma pegadinha. E a última coisa ali que é uma brincadeira que o cara fala de todos os tipos ali unificados, tá? Mas essa brincadeira de dance moves, né? Basicamente, ele traz todas as funções iniciais que você tem que saber, tá? Você tem que saber para fazer cálculo 1. Somados a ela, falta só a função exponencial e a função logarítmica ou neperiano, tá? Quando você usa o ln, a gente está falando dos números de neper, né? Então, o neperiano também entra nesse grupo. Pode passar, Melissa. Gente, um conceito aí que... Um conceito muito sério com muita... Como eu posso explicar? Com muita dificuldade dos estudantes. Função par e função ímpar. Tem que saber muito isso. Facilita muito as questões, tá? Por quê? A função par, ela é espelhada no eixo y, tá? Ela é espelhada no eixo y. Quando você olha uma função x ao quadrado, né? Ela é uma função espelhada no eixo y. Isso é interessantíssimo. Por quê? Porque você não precisa estudar a função inteira. Você pode estudar somente a metade da função. Você estudando metade da função, é meio caminho a menos de estudo na questão. Então, a função par, normalmente, você vai estudar o lado positivo dela. E a função ímpar, que o espelho dela é na origem de um ponto zero zero, tá? Ah, qual é um exemplo de uma função ímpar? A que está ali. É a função x ao cubo, tá? O que acontece no primeiro quadrante, acontece no terceiro quadrante de forma espelhada. O que acontece no segundo quadrante, acontece no quarto quadrante de forma espelhada. Tá bom? É um conceito interessante de vocês lerem. A nota tem a forma algébrica dela lá, o que acontece, né? Um vai ser f de x igual a menos f de x. O outro, perdão, é, o outro vai ser f de x igual a f de menos x. Então, é bom vocês pegarem a definição disso e anotarem, tá? Porque são coisas que caem na prova. O pessoal acaba passando batido nisso. E cai bonito, né? Às vezes, você está com uma coisa difícil de trabalhar, por exemplo, um seno com uma coisa negativa ali dentro, porém, seno é uma função ímpar. E aí, você pode tirar o sinal de menos para fora e facilitar muito a questão. Mas muito mesmo, tá bom? Então, esses conceitos é um novo conceito, talvez, para alguns que vocês precisam saber. Pode passar, Melissa. Gente, a noção de limite derivados que vocês vão estudar em geral, tá? Limite é uma aproximação. Você olha uma coisa pela esquerda e pela direita, tá? E aí, vê se aquele limite vai existir naquele ponto, ou seja, se os limites se debatem. A mesma noção é igual para a derivada. A ideia de limite vem muito da continuidade. A ideia de derivada é sempre aplicada no ponto. A derivada é no ponto, não é na função inteira. Tá bom? A função é sempre... A derivada é sempre no ponto específico. Então, toma cuidado com essa brincadeirinha aí que o pessoal tenta fazer uma pegadinha entre o que é o limite e o que é a derivada. Nas noções de derivada, nós usamos noções de limite. Mas não é a mesma coisa. Pode passar que a gente vai entrar mais profundo agora. Gente, o assunto mais importante que eu tenho que falar para vocês aqui. Produto notável. E acho que a galera deve falar, não, está brincando comigo. Como assim? Pois é, é um dos assuntos mais fortes, mais inteligentes que a gente usa na matemática. Produtos notáveis. Você já está entrando no conceito do limite, você já está percebendo que algumas coisas podem se cortar ali, né? E você saber, pelo menos, esses cinco produtos notáveis vai te ajudar muito na hora da prova, tá? Até porque esse conceito ele pode brincar muito, ele pode usar raiz no lugar do A. Ao invés de ser um A, ser um raiz de dois, entendeu? Então, é bom você gravar. A mais B ao quadrado, A ao quadrado, A mais 2AB, mais B ao quadrado, A menos B ao quadrado, A ao quadrado, A menos B ao quadrado, A menos B ao quadrado, A mais B ao quadrado, A menos B. Pô, Felipe, isso é muito tranquilo. Não é. Não é. Porque você vai ter que olhar para a questão e perceber que você vai ter que fazer um produto notável. E, às vezes, o produto notável vem com uma coisa muito pior. Porque ele é um produto notável que você precisa completar quadrado. É outra palavrinha que eu estou dando para vocês. Você tem que anotar. Completar quadrado. O que é completar um quadrado? É quando você tem um produto notável incompleto. Por exemplo, ele está lá da forma A ao quadrado, mais 2AB. Falta mais B ao quadrado. Você vai ter que somar um B ao quadrado e subtrair um B ao quadrado. Mas eu posso fazer isso? Lógico. Mas B ao quadrado menos B ao quadrado é zero. E o zero sempre está lá. E a partir daí, construir um A mais B ao quadrado subtraído de um B ao quadrado, por exemplo. Então, isso é um conceito que o pessoal acha muito simples, muito tranquilo. Porém, cai muito e as pessoas erram porque, além de se saber o produto notável, você tem que ter a noção de completar quadrados. Tá bom, gente? Então, não esqueça. Não esqueça de dar uma olhada em produtos notáveis e não esqueça de dar uma olhada em noções de completar quadrados. Pode passar, Melissa. Tá. O ciclo trigonométrico, ciclo, porque ele é periódico, ele sempre acontece, ele sempre dá voltas e acontece, acontece, acontece. Você precisa saber esses graus em radianos e todas as suas transformações. Ou seja, 30, 45, 60 graus. Ou seja, P sobre 6, P sobre 4, P sobre 3. E todas as suas somas por segundo, por terceiro, por quarto quadrante. Quando a gente aplica no seno, no cosseno e na tangente, você tem que saber também as reduções. O que é redução? Eu estou com uma coisa no terceiro quadrante, como eu faço para reduzir para o primeiro? Então, essas coisas são importantes do ciclo trigonométrico. É bom estudar eles, é porque não é uma coisa periódica. Então, você pode estar com um pi muito grande, que você está com dificuldade, um pi, não, perdão, um grau muito grande que você não está conseguindo trabalhar. E, a partir daí, você reduzir, ele fica com uma cara mais simples para a gente poder potacionar. Ah, Felipe, eu não consigo ver isso no ciclo trigonométrico. O que eu faço? Pode passar, que eu te mostro. Quando você não consegue fazer ele dentro do ciclo trigonométrico, pode passar, Melissa. você pode usar as nossas recorrências da trigonometria. O seno de A mais B e o seno de A menos B, todo mundo já gravou isso uma vez na vida. Seno de A mais B, minha terra tem palmeiras, onde canto, sabe? Seno A, seno B, mas seno B, seno A. Ah, Felipe, mas isso ajuda a reduzir o quadrante? Ah, né? Se, por exemplo, tiver um de 120, isso é 30 mais 90. Daí, você pode usar o seno de A mais B e o seno de A menos B. Ah, então, é para isso que eu vou usar essas recorrências trigonométricas? Não. Elas caem para você poder transformar coisas em geral, né? Então, você tem que saber o seno de A mais B e o seno de A menos B, o cosseno de A mais B, o cosseno de A menos B e a tangente de A mais B. A tangente de A mais B cai um pouco menos, até porque ela tem uma dificuldade ali dentro do seu trabalho por definição de domínio e imagem. mas eles utilizam isso direto, tá? É uma parte da prova e a parte trigonométrica. Em geral, o que você precisa saber são essas formulazinhas que estão aí no slide, que devem ser passadas para vocês depois desses slides, tá? Todas as suas variações possíveis. Flip tem mais variação que isso? Sim. Se você pegar o seno de A mais B e o seno de A menos B, você pode somar as duas, tá? E aí, você vai ver que seno de A cosseno B é igual a 1 sobre 2 seno de A mais B mais 1 sobre 2 seno de A menos B. E, às vezes, essa mudança de variável é que é necessária numa questão de derivada ou de limite para você poder resolver ela. Tá bom, gente? O cosseno, a mesma coisa, dá para somar as duas também. E aí, você vai ter uma noção de cosseno de A mais B, cosseno de A versus cosseno de B igual à soma das outras duas, ambas divididas por 2. Isso é uma outra variação. E aí, para gravar o cosseno, com essa cossa, senta a senta, a gente já tem essa brincadeira, a tangente de A mais B é a mais difícil. Tá lá? Tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. A gente brinca, tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Esse é o jeito que a gente volta para gravar. Ela é menos utilizada, normalmente a gente utiliza ela no tangente de 2A. Tá bom? Ou seja, de forma unificada, que é aquele cara de 2 vezes tangente de A, 1 menos tangente ao quadrado de A. Até porque o 1 menos tangente ao quadrado de A, ele pode ter uma variação que a gente vai ver no próximo quadro. Por isso que ela pode ser usada. Ela usa mais nisso. Os outros têm conceitos mais técnicos, mais aprofundados, que vocês vão aprender em sala de aula, que vocês vão fazer em sala, ou fazendo um monte de exercícios, que a lista de cálculo 1 é bem grandinha. Cada lista é de 40, 50 questões. Pode passar, beleza? Está aí as nossas variações, as nossas identidades trigonométricas. Primeiro, a da tangente, seno sobre cosseno, ou 1 sobre cotangente. Outra coisa que eu tenho que falar, gente, é em espanhol, em espanhol, seno de x é sino de x. é o S e N. Então, você vai ver os professores nos quadros, em geral, escrevendo sino, que a maioria das pessoas do IME, especificamente da matemática, são estrangeiros. E por isso, estrangeiros, acabam trazendo algumas coisas da sua cultura. Uma delas é escrever o seno assim, como sendo um S e N. E não atrapalha nada, é só uma letra. Outra coisa que vocês podem perceber, o uso da secante, da consecante, ela aumenta muito, pelo simples fato de poder dificultar a sua vida. Não tem um, ah, secante é melhor para usar isso ou não. Não, porque futuramente em cálculo 2A, especificamente em cálculo 2A, você vai usar muitas noções de secante e consecante. Então, para vocês já começarem a se familiarizar, eles aplicam também em cálculo 1A. Está bom? Não com uma extrema, o extremo uso e tal, mas já tem um pouco um pouco de uso maior. A identidade trigonométrica que a gente mais conhece, que parte do ciclo trigonométrico, é que seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X é igual a 1, porém tem algumas variações dela, por exemplo, se eu divido todos os termos por cosseno ao quadrado, eu posso fazer isso, eu terei a de baixo, tangente ao quadrado de X mais 1 igual a secante ao quadrado de X. Como você vê ali, dividir seno ao quadrado de X por cosseno ao quadrado de X é tangente ao quadrado de X. Dividir cosseno ao quadrado de X por cosseno ao quadrado de X é 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado de X, isso aí é secante ao quadrado de X como está ali. Outra coisa, pegar essa mesma identidade trigonométrica e dividir por seno ao quadrado de X. Se eu estou dividindo, seno ao quadrado de X sobre cosseno ao quadrado de X, perdão, seno ao quadrado de X sobre seno ao quadrado de X dá 1. O cosseno ao quadrado de x Sobre seno ao quadrado de x É o 1 sobre tangente ao quadrado Só pode ser a cotangente ao quadrado E 1 sobre seno ao quadrado de x É cosecante de x Cosecante ao quadrado de x Que é o último quadrinho que está ali embaixo Posicionado mais abaixo Essas variações da identidade são importantíssimas Tanto agora para calcular o 1A Como o 2A vai ser utilizado De forma excepcional Vai ser utilizado muito Excepcional é a palavra errada Vai ser usado demais Vai ser toda hora Você vai ter que usar uma identidade dessa Para chegar em um resultado mais simples para trabalhar Tudo bem? Então fica ligado São coisas que a gente tem que aprender A gente aprende agora em cálculo 1A Para futuramente você não ter dificuldades Nos outros cálculos Tá bom? Pode passar Melissa E agora a gente vai para o Para o Gran finale Vamos dizer assim Que é a função que mais complica os alunos Em geral Que é O logaritmo Ou os neperianos Que são os LNs Tá? Tem que saber esses conceitos Gente Não pode errar Cai E os alunos E os alunos E os alunos tem muita dificuldade Realmente até trabalhar com a questão Tá? Primeiramente Como estão os itens A ler Tá? O log Da multiplicação interna Log de A vezes B Ele será separado Log de A na base C Mais log de B Na base C Outra coisa importante É que se ele estiver Dividindo internamente Ou seja Log de A sobre B Numa base C qualquer Ele será log de A sobre C Menos log de B Sobre C Ele será log de B Na base C Outra coisa é o peteleco Que ele chama ali de pula Que se eu tenho um log Em A Numa base C E esse A Ele está Elevado no expoente Veja bem O A elevado no expoente Não o log elevado O A elevado no expoente Você pode dar um peteleco E ele cai pra frente do log Ficando com a cara N vezes log De A Na base C Mesma coisa Ele pegou um N Estrutamente positivo Tá? Se a gente pegar esse N Agora Estrutamente positivo Maior que 1 Tá bom? Ele pega esse N maior que 1 Agora se a gente pegar o N Por exemplo Entre 0 e 1 ali A gente tem as raízes E ele peteleca pra baixo Então Uma raiz ali No caso A log da base A Sobre C Vai estar sobre N No caso ali Ele pega esse N Maior que 1 E só dá um peteleco Agora pra baixo Todavia O que você pode pensar Se você está no intervalo 0 e 1 O valor de N está entre 0 e 1 Basicamente Esse valor Ele vai Pra baixo do log Tá bom? A última É a mudança de base Não Não confunda Gente A mudança de base Ela não vai ser tão bem aplicada ali Em cálculo 1A Tá? Que se eu tenho um log de A Numa base B Ele pode ser escrito Numa log de A Sobre log de B Numa certa base qualquer Da sua escolha Ele escolheu o C Tá bom? Isso não é tão utilizado Em cálculo 1A Porém Mais pra frente novamente Você Vai fazer isso Né? É o que ele bota ali De macetes bons Né? A ideia do macete bom ali É que se você tem Uma base Com um exponencial Acontece a mesma coisa Que o item 4 ali O cara vai pra baixo Tá bom? É isso que você precisa saber De forma Específica Lembrando também Que a função logaritma Ela é o inverso Da exponencial E a função exponencial Ela é uma função De variação grande Que é super interessante Pra trabalhar com derivadas Tá bom? Então tem que ficar Se ligado e bem ciente Nesse tipo de Trabalho Logaritmo Ou neperiano Com a função exponencial Específica Ou no número de Euler Tá bom? São coisas que você também Tem que observar Pode passar, Melissa O que é? Ah, gente Eu vou falar Especificamente De algumas pessoas Que eu conheço Que sabem trabalhar Com o Cálculo 1 Especificamente Tá bom? Uma das monitoras Que vocês vão ter É a Júlia Siqueira Fonseca Ela vai estar Entrou agora Já em monitoria em cálculo 1 Ela já está Uns dois anos Dentro da monitoria Ela é muito boa Eu estudei Eu entrei na faculdade Quando ela entrou A gente estudou Chegou a estudar junto Fazer algumas coisas juntos E ela é uma aluna Muito dedicada E o nível de aprendizado Dela é muito alto O que torna ela Fenomenal no ensino Tá bom? Veja bem Eu não botei ela Como professora particular Ela dá aula particular? Dá Tá? Mas por causa De questões de assédio A menina bonita A questão de assédio Ela não coloca o número aqui Eu quero ter acesso a ela As meninas geralmente Procuram muito elas Eu quero ter acesso a essa monitora Você vai no horário De monitoria dela Procura ela Ah, eu quero ter aula particular Com ela Manda uma mensagem Especificamente para ela Que ela vai lá E vai te passar O telefone dela Para você entrar em contrato E ter uma aula particular Com ela Tá bom? Especificamente É uma aluna excepcional Professores particulares Que eu sempre coloco Aqui, né? O Max Ambos já foram monitores De cálculo 1A Hoje em dia O Ashley Se não me engano Ele está dando cálculo 2A E o Max No momento Ele acaba Ele está fazendo a graduação Mas ele iniciou o mestrado O Atila Ele já terminou o mestrado Ele não terminou a graduação Mas terminou o mestrado Em matemática Falta algumas matérias De educação Para ele Para terminar a matemática E o Max Acabou de iniciar o mestrado Mas também Não terminou a graduação Ambos estão terminando A graduação Quando ele já iniciou o mestrado O Max Will Ele é um menino Bem novo Tem 22 anos Mas com a alma De uma pessoa Bem mais antiga Então é um cara Muito sério Dando aula E especificamente Ele conhece Os professores E os tipos de prova Então ele ensina Ele consegue ensinar Especificamente O conteúdo Além de já ter sido Monitor de cálculo 1A O Atila É um cara excepcional O Atila Quando eu falo Que é um cara excepcional É um cara que Veio do ensino público Sem saber Teoricamente Nada da matemática E no primeiro período Dele Foi uma chuva De 10 E hoje em dia Ele só tira 10 Em tudo Terminou a mestrada Não terminou a graduação Porque faltou É uma ideia de educação É um cara muito excepcional E a aula dele É muito boa Também Ambos Sabem todo o conteúdo De todos os cálculos Eu não me boto aqui Porque Por eu ser mais velho Eu pego os cálculos Mais avançados Eu pego os cálculos Cálculos 3A E equipações diferenciais Eu não dou aula Mas particulares Cálculo 1A Por opção De ter esses amigos Que eu sei que Tem capacitação De dar essas aulas Em ótimo nível Então Qualquer procura Pode procurar Esses Professores particulares Professores particulares E na monitoria Ou seja Você vai ter Duas horas Já 0800 De graça Com a Júlia Fonseca Querendo alguma coisa Extra com ela Uma aula particular Extra com ela Você procura Ela por lá Mesmo pelo sistema Moodle E ela vai Te passar o seu número E vocês vão combinar Uma aula particular De todas as formas Que vocês acharem necessárias Tá bom? Acho que finalizamos Por aqui Foi Melissa? Opa Não sei se vai ter Algumas perguntas Sobre o assunto Eu posso parar De compartilhar Gente Só para ver Se tem alguma No chat também? Pode ir lá Pronto Acho que foi Acho que aqui no chat Não teve pergunta Mas no YouTube Eu vou ler aqui É Uma pergunta Do Matheus Martins As funções Bx mais C Onde a reta Passa pelo segundo Primeiro e quarto Quadrante Respectivamente Não tocando na origem Podem ser consideradas Ímpares São de pontos Ali no Que vão estar no quarto Quadrante Por exemplo Que você não consegue Achar ele No espelho No espelho No terceiro quadrante Tá bom? Então normalmente São funções que passam Na origem Para ser espelha Porque a ideia do espelho É ser na origem Eles podem ser considerados Especificamente Se você fazer mudança Se você fazer mudança De variáveis De fato É verdade É porque a pergunta dele É complexa nesse livro Se você fazer mudança De variáveis Ou seja Pegar um plano de cartesiano E mexer o plano cartesiano De fato Isso é verdade Mas se você trabalhar Com um plano cartesiano Fixado Isso é falso Tá bom? Acho que essa é a melhor Resposta que eu posso dar Sobre esse tipo de assunto Bom, pessoal Tem mais alguma pergunta? Pessoal aqui da sala Pessoal do YouTube Pode escrever A galera do YouTube No chat Que a gente está lendo Tá? Pergunta do chat aí, pessoal É importante Dar a equação irracional? Soluções complexas Que ele está falando Em geral, né? Especificamente A gente não vai Em cálculo um A Depende da engenharia Que você está Tá? Mas é bem mais pra frente Se você vai ver Esse tipo de função Porque a função irracional Teoricamente Ela é mais fácil Tá? Ela é mais fácil Que a real Porque todo polinômio De função Que tem raiz Irracional Tem raiz Né? Você consegue Escrever ele Da forma lá X menos Um alfa I Elevado a N Vamos pensar assim Então, na teoria Teoricamente É uma função Mais simples Você só vai Precisar estudar isso Especificamente Se você tiver Métodos matemáticos Tá? E aí, se não me engano É uma engenharia elétrica Mecânica E civil Afim Que deve ter essas três Se não me engano Mas em geral Você não precisa Especificar Estudar esse tipo De função Aqui tem raiz E raiz Complexas Até porque Como eu estou falando Ela é mais simples Do que a De raiz Reais Afim Só para especificar Realmente São esses três cursos Que tem Métodos matemáticos É isso Beleza Engenharia química Também tem Engenharia química Esse Você vai ter que Acabar estudando Um pouquinho Tá bom, gente? Mas nada É tão difícil Porque Esses tipos de polinômios São mais simples Bom, a gente tem Uma pergunta também No YouTube Do João Magalhães De que forma O conceito De função par e ímpar Aparece em cálculo 1A? Ele pode Utilizar muito Dentro da trigonométrica Especificamente Porque seno de x Sempre é uma função ímpar E cosseno de x Sempre é uma função par E aí ele pode Fazer que o cara Que esteja ali dentro Do seno de x Ele pega esse x Que está dentro ali Muda a cara E às vezes É difícil você estudar ele No formato que ele está Mas aí você consegue Utilizar as emoções De função par e ímpar Por exemplo Seno de x Na função ímpar E transformar ele Na forma menos Seno de alguma coisa E aí você vai estudar Futuramente Que a derivada do seno Ela é cosseno E a derivada do cosseno É menos seno De uma forma bem direta E aí às vezes O cara que está Dentro é negativo E você está Com dificuldade Trabalhar com o cara Negativo ali dentro Aí você consegue Facilitar Utilizando a função ímpar Ímpar E par Tá Às vezes Aí mais pra frente Por exemplo Em cálculo 2A Você vai ver que Você tem que integrar Uma coisa que tem Uma área enorme Porém é uma função par E agora você precisa Só integrar metade disso Porque uma função par O que está na direita É igual à esquerda E com a noção de integral Você vai descobrir Que é a noção de área Entre aspas também Mas é a noção de área E aí você só precisa Estudar metade dela Que às vezes Fica muito mais fácil De calcular Ou de integrar Menos quanto que você faz Uma questão importante Falar é que Tempo é essencial Nas provas de 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 Perdão Nas provas de cálculo Né Muito aluno Ele reprove em cálculo Não por não saber a matéria Mas não conseguir finalizar A prova a tempo Isso acontece muito Dentro da universidade E Ninguém quer perder Uma disciplina Atrás do seu curso Por falta de tempo Vamos continuar A gente tem uma pergunta Do Arthur José Veloso Ribeiro Ele está perguntando Se as pessoas vão ter Acesso aos slides Acredito que sim Está com a Melissa A Melissa pode Dar uma publicada nele À vontade Não tem problema Até porque as imagens Que estão ali São imagens públicas São de professores De ensino médio A maioria E são professores excepcionais Alguns Posso até falar o nome Que é sacramento O Curió São professores De ensino médio Excepcionais Que eu peguei É público Peguei ali Para fazer A gente pega o material Para fazer Uma ideia Do que cai Especificamente Para cá Então gente Vou só falar Logo para todo mundo A gente pode mandar Os slides Junto com o certificado De vocês Então se você está assistindo E ainda não preencheu O formulário De certificado De presença Por favor Preencha Que a gente também Manda os slides E aqui tem mais uma pergunta Aproveitando esse gancho Em relação a dicas De plataformas Ou então canais De videoaulas Para ajudar No cálculo 1 Eu fui um cara Que estudei pelo livro Eu estudei pelo Stuart Especificamente Especificamente Eu uso o livro Lógico que tem várias plataformas Em geral Para estudar A maioria vai te ensinar A fazer questão E fazer questão Não necessariamente Ajuda você na base Ali de estudar Mas não necessariamente Vai te ajudar A passar na prova Eu me lembro Em 2017 Gente Quando eu sou velho Desculpa gente Em 2017 No site Conceituado Acho que era o Descomplica Ele fez um aulão De cálculo no mar Perdão Foi em 2018 Ele fez um aulão De cálculo no mar Antes das provas De cálculo no mar Nossas aqui Na UF Eu nunca vou esquecer Todos os professores De cálculo no mar Estavam assistindo Ao aulão deles Todos Era gratuito Todos estavam assistindo Eles terminaram o aulão As pessoas fizeram a prova Com tudo que não caiu Que eles não deram lá Simplesmente É muito difícil Você ter um Um canal específico Nós com esses canais Eles falamos A gente domina o assunto A gente domina o estilo De prova da UF Quando eles falam Algo assim Gente Se prepara Que nossos professores São pessoas que ganham bem E tem tempo Para poder fazer Esse tipo de acerto De parar Meia hora da sua vida Uma hora da sua vida Para assistir um aulão Desse cara E falar Você sabe minha prova Então vamos ver Aí o cara faz a apresentação Lá Ele pega todos os pontos Que o cara não falou E coloca na prova E aí quebra um monte de aluno Então é bom você ter uma plataforma Para poder te ajudar Mas não especificamente Ela vai te salvar Pelo tempo que eu tenho De ensino De cálculo em geral Normalmente as pessoas Se quebram Utilizando a plataforma Não sei por que Eu nunca utilizei Eu uso mais os livros A gente também tem uma pergunta aqui Relacionada ao método de estudo A pergunta é a seguinte De acordo com a sua experiência Como seria um bom plano de estudos É difícil Cara Porque Especificamente Cada pessoa Pensa de um jeito Mas em geral Em cálculo Você tem que fazer Muito exercício Então o conceito Teórico Do assunto Especível A teoria Você vai sentar Na aula Ali É que a gente não está Na pesquisa especial Mas o que eu fazia Eu sentava Na primeira cadeira Eu sou aluno Nunca falo aluno De primeira cadeira Mas é porque eu queria Economizar tempo De estudar em casa Eu sentava na primeira cadeira E tentava sugar Todo o conhecimento teórico Que o professor Fazia ali O máximo possível Por quê? Por falta de tempo Fica muito difícil Você estudar teoria E a parte aplicada De fazer muitos exercícios Então quando você estiver Com o professor Em sala Tenta ali Sugar o máximo De conhecimento Possível Daquilo ali Para na hora De que você for Fazer um estudo Em casa Você conseguir Reduzir A parte teórica E fazer muito exercício Porque o problema De cálculo É que ele tem Um leque Absurdo De questões Quando eu falo Absurdo É realmente Em cada um Pode ter 40 45 questões Por lista Por lista Felipe Você fez toda Essa questão? Não Você conhece alguém Que fez todas as questões? Não conheço Porque é muita questão Então você vai ter Que ter um feeling De iniciar fazendo As primeiras questões Você fala Não, essa aqui Eu já sei fazer As duas próximas São muito parecidas Já consigo pensar nela Já passa para o próximo Estilo de questão E por aí vai Então vai muito Nesse nível De fazer muita questão E tentar pegar o teórico O máximo em sala possível Para reduzir esse tipo De assunto teórico Na hora do estudo Sozinho O estudo Você Deus Caneta e papel É o que eu coloco Hoje em dia Para passar Nesses primeiros cálculos De modo geral Cálculo é mais complicado Então na parte geométrica Do que algébrica? Depende da base Do aluno Mas eu acredito Que na parte geométrica Pega um pouco mais É mais fácil De visualizar Quando você já tem Um geométrico Pronto Mas quando você vai Construir A gente está falando De geométrica Gente A gente está falando De pegar um plano Cartesiano E fazer a figura O desenho Ali da função Você vai ter Na sua segunda prova Uma questão valendo Quatro pontos Ou três pontos e meio Que vai ser Para você Construir o gráfico De uma função Usando derivada Basicamente Quem não consegue Fazer isso Acaba reprovando Mas se o cara Vale três e meio O cara só estuda isso Acaba de três e meio É muito bom Para você ver Tem gente que estuda Muita coisa sobre isso E erra Porque é difícil Então quando você tem O gráfico pronto Você conseguir Extrair coisas deles É simples Porém quando você Tem que construir ele Virar algo muito complexo Dependendo da função Que o professor Colocar ali para você É isso que eu posso dizer Em geral A parte de geométrica Entre aspas Acaba sendo mais difícil A gente tem mais uma pergunta aqui Em relação ao material Você recomenda Comprar o livro de Stuart Para esse cálculo 1? Comprar? Não compre isso não É caro É caro É caro Mas aí tem um Não é pirata Vamos dizer assim É um livro paralelo Vamos dizer assim Que faltam algumas páginas Do Stuart Por exemplo A página 1 Que é só uma nota De explicação Que você baixa na internet E aí você tem acesso ao livro Tá bom ou não? Não compre um livro De cento e poucos reais Cara Não faça isso com você Tenta achar uma forma Barata aí De obter ele Achei no Sebo Bem barato Ponto Filipe Tá muito difícil O que eu faço Procura na internet Vai ter muitos anos aí E tem Sei lá Milhares de pessoas Milhares de cópias Na internet do livro Então é fácil Você obter acesso a ele O professor Em sala Ele não pode falar isso Que ele estaria Comentando crime Então Eles não falam Mas Em geral Baixa na internet Esse negócio aí Não compra não Além que você seja Muito daqueles caras Que gostam de ter o livrinho E tal E tudo bem Até entendo Mas Tem gente que é assim Mas Em geral Procura na internet Que tem Também tem a biblioteca Da última Também tem É porque é muito concorrido O livro da biblioteca Tem que falar isso Você tem que ir Três dias antes De começar a aula Na biblioteca E pegar o livro Então Outra pergunta Assim Para resumir Quais os temas De matemática Básica Que precisa reforçar Antes de começar O cálculo 1 Trigolometria Noções de função Noção da função Exponencial Noção da função Log Noção de função Raiz Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Específica Produto notável São os temas Grandes aí De cálculo 1 Incrível né São assuntos De ensino médio Mas realmente Agora visto De outra maneira Claro Aplicados Em algum lugar Eu acho que acabaram Açugar aquele conteúdo E depois E papirar sozinho Acabo utilizando Algumas plataformas Para ajudar isso Cara Eu não vejo problema Utilizar as plataformas Só que A experiência Que a gente tem Dentro da universidade Eu boto a experiência Assim cara Já formei num curso Estou na segunda Estou na pós Tenho vários amigos Estão nessa mesma vibe Cara E a gente vê Que o cara Que está estudando Para a plataforma Alguns cálculos Algumas disciplinas Ele consegue Pela plataforma Conseguir passar Tá gente Não é tipo Dez Nós vamos passar E alguns cálculos Dá muito ruim E aí Algum erro tem E aí o cara Que está ali Pelo livro Estudando sozinho Procurando uma aula No YouTube Mais geral mesmo Ele acaba conseguindo Passar E aí a gente vê Essa visão Tá gente Então é uma coisa Que a gente Coloca para vocês Como a gente está No EAD Posso falar assim Se não me engano Ainda deve existir O Me Salva O garoto Que está no Me Salva Não conheço Mas eu sei Que ele tem Uma noção inicial Sobre como fazer As questões Muito boa Uma metodologia De ensino dele Faz questões simples É muito boa Então Pô Não estou entendendo Nada do conteúdo Quer entender o basicão Vai lá no cara Que você vai ver Que ele vai te ensinar O simples Mas não é a questão Que vai cair na prova Não é o estilo De questão Que vai cair na prova Aí a partir De você entender O simples Você vai para a questão Mais grossa Mais complicada E vai papirar E vai entender Tá bom Acho que é isso Que eu posso colocar Para vocês Em geral Já as minhas considerações Finais Só mais uma pergunta E é É para Pera que eu me embolei Gente Desculpa Você acha que o ideal É seguir mesmo A inventa Que os professores Passam Não ficar Buscando outros livros Por fora Assim De cara De cara É o Stuart E o Guidorice Para cálculo Em geral Quando você estiver Avançado ali Chegando Tem apostilas Também Cálculo A Vai ser o Zil E o Stuart Cálculo 2A Apostila Da professora Cristiana Argento É suficiente Cálculo 2B Stuart E Guidorice Cálculo 3A Apostila Da professora Marta Equações Diferenciais Stuart E o Zil Que são todos Livros que você acha Na internet Basicamente esse Métodos Matemáticos Normalmente o pessoal Lá indica o livro Que é o único Que tem para usar Tá bom Você tem que Seguir isso Ah, eu quero Um recurso extra Pode procurar Mas basicamente As questões Saem dali Então Você só tem que ver Como o Fisor está trabalhando Se ele está com Uma escala de Guidorice Ou se ele está com Uma escala de Stuart Normalmente Os mais antigos Estão no Guidorice E os mais novos Estão usando o Stuart É fácil visualizar Pelo estilo da questão Tá bom O Stuart é mais direto Bom, agora Acho que você pode É Ai, desculpa Tem mais uma pergunta É Aqui no chat É Atualmente Estou utilizando A plataforma Do Responde Aí Usa apenas Como complemento Da aula E faz exercícios Propostos pelos professores E não os da plataforma Acha que continuo Com essa metodologia Ou foca apenas Nas aulas Tá pagando Por isso Use, irmão Use, irmão Só falo pra você Não utilizar somente isso Tem gente que fala assim Não Tô sem tempo Cara, é muito normal A gente como estudante Vamos dizer assim Jovem A gente nunca tem tempo pra nada A gente começa a perceber Isso que o tempo Começa a faltar Pra fazer as coisas Que você quer fazer E acaba faltando Uma aula ou outra Ah, não Pô, faltei essa aula aqui Mas eu vou pegar Vou complementar Usando um aplicativo Ou algum site específico Cara, não dá certo Pela minha experiência E Não só minha experiência Mas de muitos Não tá dando muito certo isso A galera reprova forte Quando faz isso Então a ideia De não faltar aula Eu acho que é Primeiro passo Tá Ah, não entendi Algum assunto Quero complementar Utilizando as plataformas Suave, irmão O que você tiver O que você tiver acesso É bom Não tem problema com isso Tá Na verdade É justo Porém Você tem que entender Que o cara Que tá na plataforma Não necessariamente É um cara Que realmente sabe a parada Entendeu Esse é o principal problema Eu não sei Quem tá ali por trás Fazendo a parada real Então É o que acontece Que a gente vê O problema Esse pequeno problema O problema das plataformas Eu não sei como ele chegou ali É privado Não é público A parada É privado Como o cara chegou ali Aí ele é muito bom mesmo Ou foi indicação Aí você tem que começar a pensar Se você começar a pensar De forma mais crítica Você começa a ver Alguns probleminhas Mas vale a pena Sempre que você tiver acesso Eu utilizar Eu vou falar de uma De uma coisa Cara Que Eu falo muito Com meus calouros E eu acho que ajuda Eles em geral Não sei Eu acredito que sim Que é a teoria do erro O que é a teoria do erro Em geral Cara A universidade Foi feita Para as pessoas errar É para você errar Aqui dentro É para você errar Cometer erros Gafes O que for Ir mal Fazer besteira Porque pelo simples fato De que você não pode errar No mercado de trabalho Então hoje em dia Você vê muita gente reclamando Porque a universidade Os estudantes fazem aquilo Os estudantes fazem uma merda Cara Aqui é o espaço Para o cara errar Quando o cara comete um erro Faz besteiras em geral Cara O pessoal cai em cima Do estudante Eu fico Gente Calma aí É aqui que ele tem que errar Então é aqui que vocês vão errar Então errem Errem muito Mas é assim O que dá para vocês errarem Porque aqui você não vai ser cobrado de errar Onde você vai ser cobrado de errar Vai ser lá no mercado de trabalho Imagina você estar no emprego De soluções Cometer um erro E ser demitido Tá Isso não pode acontecer Então você tem que errar Aqui dentro da universidade Tá bom É natural errar É natural Cometer gafes Tá gente É natural você fazer um questionamento Para o professor E falar uma besteira Tá Então errem Errem Isso é natural Bom gente Agora eu vou chamar o Pedro Da ADJ De volta redondo Também Para se despedir Da gente Então gente Queria agradecer Quem ficou até O final aí A aula foi muito boa Fiquei acompanhando aqui também Logo aquela figura Inicial lá Da foto Das danças Aquilo eu não tive Quando eu fui calor Eu não vi aquilo Ajudaria bastante Queria dizer Para o pessoal De volta redondo Não se desesperar Se vocês ouviram O nome Cálculo 1 Aqui a gente A gente só chama Cálculo 1 mesmo Tá tudo certo Podem ficar tranquilos O Showton Falou uma coisa Muito importante Que é a questão De exercitar Então assim Aqui em volta redondo O pessoal disponibiliza Muita lista de exercício Acredito que agora Com o ensino remoto Eles devem jogar Tudo para vocês Lá no Classroom No site deles Então façam O máximo de exercícios Possíveis Quem tiver aí Com o Benitas Ele tem um site Com várias provas Antigas dele Desde, sei lá 1984 E o Yossel também Ele tem bastante Provas antigas Ele faz As listas deles Então As listas dele Então façam Direitinho Exercitem Errar é fundamental A gente pegar Bater o olho Se assustar Não conseguir de cara Isso é normal Tá O importante é fazer E é isso Queria uma despedida Desejar boa noite Para todo mundo E parabenizar de novo Por vocês estarem começando Um novo ciclo Na vida de vocês Vocês não sabem ainda Mas a UF Vai virar a segunda casa De vocês Até vocês formarem Nos 5, 7 Enfim Por aí Anos Até vocês Terminarem a graduação Tchau para vocês Bom gente Também queria agradecer A apresentação De todo mundo Que bom que vocês Chegaram até aqui Que bom que vocês Estão com a gente Espero vê-los Daqui a algum tempinho Na faculdade Pelos corredores Sejam muito bem-vindos A UF Aproveitem tudo Que ela tem a oferecer E queria lembrar Também a vocês Que nós Enquanto diretórios Estamos aqui Por vocês Estamos aqui Para ajudar vocês A gente não está aqui Só na hora que vocês entram O que vocês precisarem Procurem o diretório De curso Pessoal de VR Procure o DADJ Galera de Interói Também pode procurar O DAOC A gente está Realmente aqui Por vocês E É isso Estamos disponíveis Para o que vocês precisarem Em relação aos certificados Vamos tentar mandar Até o final Da semana que vem Junto com as aulas A live vai ficar Disponível no YouTube E queria novamente Agradecer A galera da organização Dos diretórios Ao Chautum Que deu a aula E a todo mundo Que veio Muito obrigada Gente Obrigada Obrigada Obrigada